Abertura 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 Peraí, deixa eu filmar aqui os caras Abertura 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 Caralho! 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 Pega direita впереди na Floreiva! Peguei direita em vici, Jeff! Vai acompanhar pe facetei! ronsi e aires! Caralho! Cairo! Hayres! Cadê a sombrinha? Pode dar a sombra, mano. Tá atrapalhando, velho? Peraí, tu não rouca? Tu não rouca? Poxa, 1x0. Vai, bebê. Gente demais, mano. O buqueirão tinha dado mais. Copo do Uberaba. Copo do Uberaba. Copo do Uberaba. O queimado mesmo, você é carro pra aí. O queimado mesmo, você é carro pra aí. O queimado mesmo, você é carro pra aí. Tem que mandar entrar ali embaixo. Aí o queimado de Uberaba. Saiu o Felipe e passe. O que é isso? O número 8. O cara era aqui ó, deu o Cresce, deu o Cresce. Deu o Cresce? Deu o Cresce. Foi o Cresce. Foi não, foi aquele lá ó, lá em cima. O Cresce? O Cresce? O Cresce? Sim, Diego. O Diego. O Diego. Fala bem. Deu um chute bonito na rua. Tá abutuado dentro de fora. Não tem preconceito não. Aqueles cabos de alternativa no canto. Ficam muito e deu para o seu pé. Uma feira. Eu não tenho pra comer, uma feira, uma feira, uma feira. É a fazer uma feira, uma feira e mais se não. É a gente tá legal. Como que ele corre? Vem pra onde? Vou encontrar o meu namorado. Mitá ele, não dá. Não tá legal. Não, 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 não. Descantei, né? Posso adiçar seu pai? Diga a ele. É merecido. Rapaz, meu. De novo. Agora foi. Agora foi. De novo. 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 Olha aqui. Olha aqui.